Vai começar o treinozão aí ó, vai começar o treino Cuida É show papai Carrechão tá em fome aí ó, ó aí ó Carrechão aí ó Hoje na topa da Raposo foi 5x0 e 1x0 Tu é pé quente ó, treinador pé quente aí ó, não perde uma não O cara é sucesso É show papai, tamo junto misturado É show, vai começar, vai começar aqui ó Vai começar o treino Estamos com um grande jogador aí, psica aí ó Que tá olhando o jogo aí Esse joga bola, psica, é show, tamo aqui Tamo na Arena Palmeiras Vai começar o treino do cinquentão com quarentão Cinquentão com quarentão aqui ó É show papai, tamo junto e misturado aqui ó Estou com dois treinadores invictos, um deu de quatorze a zero, um deu de quatorze a zero, branco. E na toca da Raposo, Alberto meteu 5x1, tá pra marcar um jogo 5x0, vamos marcar um jogo qualquer dia, branco e Alberto aí ó Vai na toca da Raposo, te segura branco, que o Alberto tá com tudo, só dá Alberto É show papai, tamo junto e misturado na Arena Palmeiras, é show O craque Valcinelli Sucesso Cuida, cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado E na toca da Raposo, já começa o treino cinquentão com quarentão Cinquentão com quarentão aqui, ao vivo aqui ó Cinquentão com quarentão, cuida É show papai, tamo junto e misturado aqui na Arena Palmeiras Vai começar o treino, cinquentão com quarentão Ó o Garrinchão entrando em campo, Garrinchão entrando em campo Em campo, é show papai, tamo junto e misturado Cuida galera, é show papai E na Arena Palmeiras, Arena Palmeiras Treino cinquentão com quarentão É show papai Barrigo do Lau, oficial, vai na transmissão ao vivo Diretamente da Arena Palmeiras, papai Cuida, é show papai